Olá, sou Madu Queiroz, sou bailarina e estudo artesênicas. Moro no Rio de Janeiro. Atualmente, eu participo do projeto Passageiro do Futuro, focada em interpretação, corpo e voz, cenografia, caracterização e figurino. Também faço aula de prática teatral na Casa de Juventude. Eu sou uma pessoa muito animada, autêntica, amo estudar, adoro ler livros e também amo praticar esportes. Atualmente, eu faço natação. Também sou fluente em inglês. Estou à sua disposição e adoraria trabalhar no seu próximo projeto.